Ai, eu não lembro disso. Eu lembro disso. Ovô, você lembra também que o madeiramento de lá de casa foi o vô que fez? Tudo, vixe Maria. Ih, a casa eu pegava e entregava prontinha. O vô, e ainda nisso tudo, o vô arrumava um tempo depois pra ajudar os filhos na construção, né? Das casas deles, né? Nada a Deus, meus filhos. Eu pensava nos meus filhos pra eles não pagarem aluguel. Então, comprei. E comprava não, o que ia dando certo, né? Comprava o terreno pra um, dali uns tempos comprava pra outro. Cada um tinha o seu terreno, com a planta da casa registradinha e tudo, quanta coisa que tem que levar na prefeitura, no posto de saúde, tudo quanta coisa tem que passar por ali. E avisei todos eles. Quando vocês forem começar, vocês me avisem.